Hoje nós temos o privilégio de receber aqui na Goiás TV a primeira dama de Aragarças, Raquelile Souza, que também é secretária de Educação. É um prazer imenso poder recebê-la na Goiás TV. O prazer é todo meu de estar aqui presente nesse grande evento. Fala um pouquinho do dinamismo. A senhora, doutor Ricardo Galvão, tem feito no município de Aragarças. Sim, a gente está com um trabalho muito gratificante lá na cidade de Aragarças. Eu assumi a pasta da educação e na ação social. É um desafio muito grande, mas a gente tem tentado desenvolver da melhor forma possível. Primeira dama, eu ando muito no estado de 246 municípios e não conheço outra primeira dama que teve esse desafio de assumir também a secretaria tão importante de educação. O que levou a senhora a assumir essa pasta tão relevante? Sim, quando o prefeito me fez o convite, confesso que fiquei um pouquinho nervosa, mas tem desenvolvido com um trabalho muito bom lá na cidade de Aragarças. E assim, é uma pasta que precisa de muita atenção e valorizar o ser humano, né? E eu tenho, graças a Deus, tido uma boa aceitação e desenvolvido um trabalho bacana na cidade de Aragarças. Primeira dama, e a senhora, juntamente com o prefeito, tem conseguido muitos recursos em prol da cidade. Como é que a senhora avalia esse início de mandato? Sim, o prefeito tem feito várias viagens em busca de recursos para a cidade de Aragarças. E eu tenho certeza que tem surtido efeito, né? A gente tem ganhado várias emendas para modificar tanto a educação também como o município, no modo geral. E o trabalho na ciência social, qual o balanço? Muito bom, graças a Deus. Nesse momento pandêmico, né? A gente tem muitos problemas sociais. Não só, porque eu falo muito para a minha equipe, que a ação social não é só uma cesta básica. Com essa pandemia tem aumentado muito a agressão na mulher, abuso sexual infantil. Então a gente está tomando bastante cuidado para amparar todos esses problemas sociais. Muito obrigado pela entrevista na Goiás TV e que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, eu que agradeço.